A gente tinha alguns problemas na empresa, a gente estava com o pessoal desmotivado, a equipe desunida, o que mais que a gente tinha, estava meio perdido na parte financeira, então a gente estava buscando alternativas para a gente ter uma melhor produtividade. Eu tinha algumas desatenções, a Andressa estava começando na empresa com a gente, então teria que alinhar alguns pontos e pensar, digamos, ter uma visão única na empresa. Então a gente estava buscando isso. Acho que a gente conseguiu definir e saber bem, através das metas, dos métodos, definir um rumo para a empresa, saber onde a gente quer chegar e alinhar isso com toda a equipe, engajar a equipe nesse nosso ponto de vista e onde a gente quer chegar. Ter todo mundo caminhando no mesmo rumo, digamos, não um para um lado e outro para o outro. Esse é o que a gente viu melhor na empresa. Então hoje cada um sabe o que ele faz, cada um sabe a sua parte, faz a sua parte, sabe o que impacta, o serviço dele impacta no outro. Então isso a gente consegue ter uma equipe mais engajada e mais unida. É possível, não é difícil, a gente tendo métodos, seguindo alguns passos que a gente aprendeu no decorrer do curso, da convivência com vocês, aí eu acho que a gente conseguiu um bom rumo para a empresa, conseguiu fazer isso praticamente ao natural, sem muito esforço, sem... Tem o esforço, mas não aquele negócio desumano, aquele negócio forçado, forçar o pessoal a fazer. Então o que a gente aprendeu no decorrer do curso na convivência positivamente é funcionar num, digamos, num mar, num lago. Não é num mar, ele não tem ondas muito grandes, é praticamente um lago com umas marolinhas. Então isso tudo faz parte do planejamento, de a gente ver, o que a gente sentar para pensar, o que a gente precisa, como é que a gente vai fazer isso. Então ir por nas metodologias que a gente aprendeu aí, isso deixa muito mais fácil. Olha, é diferente de estar apagando fogo todo dia lá. É diferente, a gente tem um tempo que a gente consegue sentar para... Eu hoje estou dedicando praticamente meio dia. Um tempo atrás a gente praticamente ficava só no operacional. Agora meio dia eu dedico para o estratégico, eu vou para a oficina, eu não trabalho, mas fico observando, vou para o estoque, fico observando, vou para a parte de vendas, observo os meninos fazendo a venda. E isso ajuda também a gente a propor melhorias, ajudar a melhorar, dar mais ferramentas para o pessoal trabalhar melhor, o que precisa. Isso faz parte de uma... de a gente se planejar também para o futuro, né? Então você vê o que precisa e se planejar, preciso de investimento, quanto que eu vou gastar. Isso é... Tem que saber tudo. Então põe na ponta do lápis e vai embora, vai colocando. Ah, vai... É que nem aquela velha história. Ah, vai chegar um dia que vai estar tudo 100%. Não. Vai sempre estar melhorando, sempre estar melhorando, sempre estar melhorando. Eu, particularmente, vou ter a viva positivamente, eu acho que para a minha vida toda de empresário. Levantar no dia e ter prazer de trabalhar, de não ter aquela dor de cabeça. Ah, hoje o que vai ter do problema? Ficar pensando. Não, hoje vai estar tudo tranquilo. A gente chegar no serviço, daí lá a gente vai ver se tem alguma coisa a se planejar antes de sair de casa. hoje eu vou fazer tal e tal coisa. Vai lá e faz. É nem isso aí. Está tranquilo para fazer também.